E ae sangrinho, bota essa pra barulhar E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto, 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 boto na pepeca, te soco naquele pig Boto na pepeca, te soco naquele pig Boto, boto na pepeca, te soco naquele pig Boto na pepeca, te soco naquele pig O DJ do baile, o cara é sem limite Boto na pepeca, te soco naquele pig Boto na pepeca, te soco naquele pig Tá fofocando com as amigas, o que eu fiz com ela Falou para as amigas, o Sandrinho fez com ela Chupou o peito dela, línguada entre as pernas Fez baldeação, do cuzinho pachéreca Chupou o peito dela, línguada entre as pernas Fez baldeação, do cuzinho pachéreca Fez baldeação, do cuzinho pachéreca É o DJ Sandrinho, moleque é bravo E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pig Boto na pepeca, te soco naquele pig Boto na pepeca, te soco naquele pig O DJ do baile, o cara é sem limite Boto na pepeca, te soco naquele pig Boto na pepeca, te soco naquele pig Tá fofocando com as amigas, o que eu fiz com ela Falou para as amigas, o Sandrinho fez com ela Chupou o peito dela, línguada entre as pernas Fez baldeação, do cuzinho pachéreca Chupou o peito dela, línguada entre as pernas Fez baldeação, do cuzinho pachéreca Chupou o peito dela, línguada entre as pernas Fez baldeação, do cuzinho pachéreca É o DJ Sandrinho, moleque é bravo